Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço arroz com toscana na pressão Olha, vamos precisar Aqui eu tenho quatro toscana Olha o que eu fiz A toscana é da que você gostar, né? De frango, de boi Tirei a pele, deixei ela Aqui eu tenho meio quilo de arroz parbolizado Aqui eu tenho um litro de água Gente, é uma delícia esse arroz Aqui eu tenho uma cebola média Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, hein? Aqui eu tenho um tomate sem pele Um pedacinho de pimentão Um pedacinho de coentro Aqui tem um tempero Aquele que quase toda dona de casa usa Só que o meu é de legumes Tenho dois dentes de alho Três colheres de óleo e colorau E aqui, gente, eu tenho batatinha Esse arroz é muito bom A gente coloca batatinha, cenoura, chuchu Todos os legumes que a gente gosta pode colocar No momento eu só tinha a batatinha Mas mesmo assim eu vou fazer Vamos lá? Vou mostrar pra vocês Coloca logo o óleo Gente, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo É a Toscana Qualquer dúvida Deixa os comentários que eu respondo Vou dar uma refogadinha aqui E volto mostrando pra vocês Olha aqui, gente Deu uma refogada Eu coloquei o alho já, ó Tá vendo? Já tá dourado Depois de três minutos Dois minutos refogando Eu coloquei o alho Agora eu vou colocar a cebola Que é pro vídeo não ficar muito longo Né, pessoal? Ih, deve estar um pouco escuro, né? Mas tá dando pra vocês verem, né? Ó É porque eu resolvi fazer Esse arroz pra janta Eu vim mostrar pra vocês Gente, vocês não tem noção É muito gostoso esse arroz Vou deixar a cebola murchar um pouquinho E volto Olha aqui, gente Pra mim a cebola está ótima Porque a gente gosta muito de cebola Se você quiser que ela murche mais um pouquinho Você deixa mais um pouco no fogo Deixa eu pegar assim, ó Tá vendo? Ó Aí eu vou colocar Lembrando Ó Tomato, pimentão Coento Lembrando que eu tenho Gente, esqueci o que eu ia falar pra vocês, hein? Gente, é muito gostoso A gente gosta com toscana E gosta com calabresa Gente, o que eu ia falar pra vocês Eu não lembrei Quem sabe daqui pra lá Eu consigo lembrar, né? Isso aqui é igual você tá fazendo arroz refogado, né? Vai só refogando as coisas E se vocês gostarem de bastante legumes Pode colocar Quanto mais legumes Fica gostoso Eu tô acelerando aqui o processo Pra não demorar pra vocês Mas, ó Se vocês acharem que querem mais Verdura mais ruxinha Se vocês não gostarem De alguma coisa que eu coloquei aqui Vocês não colocam Gosta de vocês Gente, depois que pegar a pressão Antes que eu me esqueça, né? Depois que pegar a pressão Dois minutinhos de pressão Pode desligar Certo? Eu vou colocar só um pouquinho de arroz De colorau Pra dar uma cozinha Certo? Vocês colocam se vocês quiserem Ó Quando a gente vai fazer arroz refogado A gente não fica refogando ele assim É a mesma coisa Aqui vai a água Aqui tem um litro Mas eu vou ver Se eu gastei só esse litro mesmo E vou deixar Na descrição do vídeo Eu acredito que só esse litro mesmo Aqui está a batatinha Aqui está o temperinho Que eu falei pra vocês O meu é de legumes Gente, eu não coloquei sal Eu vou provar agora Porque a toscana já tem sal Ou a calabresa, né? Quando a gente faz com calabresa E esse temperinho também tem sal Pra milha falta um pouquinho de sal Pronto, o toque final Vou colocar a pressão E quando estiver pronto Eu volto mostrando pra vocês Olha aqui, gente Eu deixei dois minutinhos Porque a gente gosta do arroz Bem durinho Mas se vocês gostarem mais Cozinhadinho Vocês deixam Três minutinhos Olha Olha, ele não fica grudado Tá vendo? E tá quente Vocês estão vendo, né? Fumaça Acho que dá pra ver, né? Gente, é uma delícia E com cenoura Deixa eu colocar aqui Pra tirar a foto, né, gente? Gente, compartilhem Comentem Deixa um like pra mim Alguma dúvida Pode deixar nos comentários Eu agradeço Eu agradeço A todos vocês Gente, eu coloquei muito Não foi aqui É pra vocês verem Como ficou Aqui, ó Ó Vocês não tem noção É muito gostoso Esse arroz Vocês gostando de cenoura Coloquem É muito bom Eu espero que vocês gostem Compartilhem Comentem Deixam like pra mim E fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau